O Internacional vence o Vasco por 2x1 e segue o seu sonho. No comando de Krakenel jogando muita bola, o Inter já sobe para a quinta posição e está a 7 do título. Será que dá para a gente sonhar com a liderança? Episódio de hoje, molecada, teremos o Sport Recife, tem o São Paulo, o time do Palmeiras também é jogo fora de casa contra o Criciúma. Ainda alguns amistosos da Celeste, aliás, são jogos de eliminatórias, mas obviamente a gente simula. Teremos aí também o time do América Mineiro e o Cruzeirão Cabuloso, provavelmente. O time do Inter está nessa formação como sempre, Ener, Valência, centroavante, Krakenel na direita e estamos com o Peglon. João Peglon ali na ponta esquerda tem um banco bem maneiro, algumas opções importantes, o Maurício 81, o Pedro 81 também e por aí vai. Estádio do Beira Rio, lembrando que a gente está jogando no melhor patch já feito para PES 2021, é 100% atualizado, mas obviamente a gente está no episódio 104 e agora não está mais, né? Porque os elencos foram mudando, vários jogadores foram saindo e quando a gente começou era totalmente diferente desse momento. Mas você já pode adquirir a versão 5.0 que está mega atualizada e completa e a galera vai ficar de queixo caído. É o melhor patch, o único que não trava, o que tem mais narrações são 20, nenhum outro tem mais que duas. Esse tem 20 narrações brasileiras diferentes, mais de 15 mil faces, 16 mil faces, mais de mil estádios. Mano, absurdamente incrível. Primeiro link na descrição e tem a opção aí dos option files para a galera dos consoles e também outros patches, caso seu computador ou seu notebook não rode esse. Tem o patch para PES 2017 que também vai com o jogo e o patch para PES 2013 no mesmo esquema. E qualquer dúvida você pode me chamar lá no Instagram, para a galera do EAFC também tem o patch. Autoriza o árbitro, tem bola rolando, o Campeonato Brasileiro é o penúltimo vídeo dessa temporada. O próximo já é o que vai decidir o campeonato. Enterra ali no ataque, Krakenel só cercando a grande área, pediu essa, veio no chão, dominou estranho. Marcação está em cima, a gente aperta também, mas deu ruim. Voltou para o Colorado, bota essa no chão, vamos trabalhar time. Tem a opção ali, Wiener Valencia estava louco pedindo essa, Krakenel também, bola para ele. Meu Deus, ninguém marcou. Pediu para tomar, irmão, pediu para tomar. É gol do Internacional. Gol de Krakenel, camisa 10. Aí pediu, né mano, na moral, olha só, a marcação do esporte toda aberta, 4 jogadores no lance, nenhum deles perto do Krakenel. Eu acho que eles viajaram, imaginaram que a gente não estava ali, quando viram, já era tarde demais. E já vem mais uma tabelinha, já tem jogada do Colorado. O Wiener Valencia deu uma de ponta ali, né, apareceu pela beirada. Krakenel está no esquema, olha para o meio, tem marcação, ajeitou para o chutaço do camisa 22 ali, que pegou essa na veia. O camisa 22 é o Alain Patrick, né, a gente tirou a número 10 dele. E tem bola na área, vai de cabeça, o João Peglon. Goleirão manda, não mandou para, não deu escanteio, né, ele espalmou para o lado. Trabalha time, vai Inter, Valencia, rolou, Krakenel aparecendo aqui para tocar para o Valencia de novo. Está na caixa, é rede, Ener Valencia, assistência do Krakenel. E tem uma falta perigosíssima aí para o esporte no segundo tempo, batida direta para o gol. Os caras diminuem e 9 minutos de partida aí no segundo tempo, hein. Vamos vir com tudo. Está acabando o jogo, a gente tem que segurar a bola aqui no ataque, hein. Alain Patrick passou, Krakenel para ele, pediu de volta, só manda Alain. Caraca, demorou, né, pai? Está revoltadinho até agora, porque a gente tirou a camisa 10 dele. Só pode. E aqui termina o jogo. Parecia ser tranquilo, mas quase deu ruim para a gente. Vencemos aí 2x1 e que cena linda, né, velho, aí do estádio do Beira Rio. Vamos lá então no Morumbi, nessa fumaceira doida da torcida deles e os caras ainda pistolas, né. Porque Krakenel poderia ter jogado no São Paulo. A gente acabou recusando uma oferta e depois a gente fechou com o Internacional. Tem a primeira jogada ali no lançamento, Krakenel acompanha. Vai cruzamento para o Valência. Essa bola parece que bateu, foi na trave, hein. Só no replay para ter certeza. Ou foi na trave ou foi naquele poste que sustenta a rede ali, ó. Cruzamento na moral. Ah, na trave. Meu Deus. Krakenel vem dominando, Wellington vem marcando. Vamos lá, Krakenel, para cima deles, Krakenel, para cima deles, garoto, ajeitou para a canhota, sai da frente, que vem, chumbo quente. Mas não pegamos bem. E aí, jogada do São Paulo nessa tabela, chegou no camisa 10. Ajeitou, proteção, olha aí o chutaço no cantinho. São Paulo 1x0. Vamos correr atrás. Venervalência, Krakenel, devolve ali para o Equatoriano. Era, mandar de calcanhar. Mas São Paulo, aliás, mais internacional. Krakenel para o Valência. Foi gol. Eu jurava que o goleiro tinha defendido. Acabou sendo mão de alface danado. Saca só, assistência do Krakenel. Mais falha do goleiro. Hum, mas que mão de alface do Jandrei. Vamos lá, Valência. Tem passagem ali do Peglon. Preferiu no Krakenel. Krakenel ajeitou. Vai, juizão. Ele deu a vantagem. Mas, mano, eu preferi a falta. Na moral, uma bola ali frontal, cara. Krakenel foi lá nos microfones pegar essa bola para bater o lateral. Aí o jogo me corta a cena. Está de sacanagem. Pelo menos volta com o moleque dominando. Ajeitou ali de fora da área. Tem tabelinha calcanhar. Mandou. Kraken. Batiu. O Jandrei estava no canto. Se eu tivesse visto antes, eu tentava mandar no canto oposto, né? Ele deu espaço do meio ali para o lado direito. Bora, Kraken. Vamos mandar essa bola no esqueminha fechadinha. Sobrou. Bateu. Voltou com o São Paulo. Segue empatado. Mas o Inter está muito melhor no segundo tempo. Aqui, Krakenel. Ajeita. Vem, garoto. Chama de tabela. O São Paulo cerca a grande área. Krakenel mandou. Um bolão. Um senhor bolão. Um bolão. Caraca, velho. Merecia esse gol, hein? Camisa 9 tabelou ali o 14. Krakenel olhou e devolveu para ele. Meu Deus. Caramba. Vamos caprichar em mais uma, Krakenel. Manda ali no esqueminha. Bola sobe, sobe, sobra para o Valente. A camisa 9. É bola na rede. É vira, vira, virou para o Internacional. Cristian Guenca. E tem mais que o São Paulo abriu espaço. Krakenel vai para a linha de fundo. Dá uma penteada. Ajeitou. Olhou. Bateu. E espalma o Jean Drey. E teve desvio. Me parece que foi no Valência. Vamos lá. Segue o Inter segurando essa bola no ataque. Tentar uma direta. Direto para o gol, Krakenel. Olha o gol olímpico. Bola foi forte demais. O atacante ainda atirou. Sobrou com a gente. Manda, manda, sobra no esqueminha. É rede. É gol do Internacional. Gol de Krakenel. Para aumentar a vantagem. Vai, rapaziada. Camisa 9. Tentou dominar o zagueiro. Desarmou. Ela sobrou na canhotinha do Krakenel. Mano, a gente vai buscar ser o rei da América do Sul novamente, né? A gente só tem um título desse. E jogamos aqui por um bom tempo. Está acabando o jogo. Valência recuperou. Posição legal, hein? Posição legal do Krakenel. Vai pintar mais um. Esse ali não perde de jeito nenhum. É gol do Internacional. Krakenel. De novo, Krakenel. Não apagar. Ah, vamos apagar das luzes. Só manda, garoto. Não perdoa. Vamos. Vamos, Inter. E duas vitórias seguidas. A gente já pula para a melhor posição na temporada. Terceiro lugar. E a cinco de Curitiba. E Atlético Paranaense. Krakenel já mete o seu nono gol em onze partidas pelo Inter. E ainda quatro assistências. O cara está demais. Aí só olhando aqui, rapaziada, o Vasco da Gama foi o campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Se a gente tivesse ido para o Vasco, a gente já estava garantido aí na próxima Libertadores. E falando nessa, já está aí nas semifinais e o São Paulo acabou eliminando o Vasco. E está pegando ali o Origins, o time que nos tirou aí nas oitavas. E tem Serro e Boca na outra parte da chave. Aqui no Brasileiro, o Krakenel já é o maior artilheiro do time no Brasileiro. Simplesmente pegando aí o retorno, a gente já tem nove gols. E, mano, há dois na segunda posição. Só que o Hendrik do Palmeiras está apelão demais. Já está com 18. Obviamente, ele já está no Real Madrid. Mas aqui na nossa série já se passaram várias temporadas. E ele já está veterano. Bora remar, rapaziada. É diante do Palmeiras esse jogo. Não vamos deixar o Hendrik fazer gol. Vamos tentar ser o artilheiro. Será que ainda dá para sonhar? Precisamos de muito gol. Palmeiras que começa aí no ataque. O Estevam vem chegando, limpando, abrindo espaço e metendo essa bola. Teve um desvio, né? Aí o John John mete. Cobrança na área no escanteio fechadinho. Evita a saída, véi. Só manda. Só manda que a gente sai para o jogo. Krakenel. Vamos lá, moleque. Dá uma velocidade para o time. O Valencia já dispara. A gente estica lá para ele. Se está marcado, se está ruim. Poderia devolver. Krakenel. Bem demais na interceptação. Puxou. Meu Deus. Que talento, hein? Moleque puxou no biquinho da chuteira. Tentou passado, Gustavo. Mas não deu. Palmeiras descolam uma falta aí perigosa. O John John vai bater de frente, hein? Nem, nem, nem dá. Passou. Ah, vai tomar banho, mano. Nosso time é muito horroroso em cobrança de falta. Essa aí foi lá no cantinho? Foi. Mas ela veio devagar, véi. Dava para o nosso goleiro chegar ali. E a nossa barreira pulou muito baixo. Se pulasse mais... Ah, não adianta chorar, né? Estamos perdendo. Vamos, time. Se apresenta aqui, craque. Vai escolar ela de cabeça, moleque. Que isso, garoto. Ener Valência. Contra-ataque é todinho do Inter. Vai Valência. Bate para o gol. Bate para o gol. Saiu de frente. Perdeu essa chance de ouro. Eu nem pedi a bola porque estava muito mais fácil para ele. Mas segue o Inter. O Inter está jogando bem. Está buscando esse gol do empate. Outra chance com Valência. Falta perigosa para o Palmeiras. Mais uma, mano. Esse cara também está de caô, né? Passou ali do lado da barreira. O nosso goleiro, ele é terrível. Eita que a goleada parece que vai ser histórica. Início aí de segundo tempo, o Hendrick. Aí ele faz o décimo nono. Girou, bateu lá no cantinho. Mano, estamos entregues. Estamos entregues nesse jogo. Tem o Valência chegando. O Craque correu para a área. Dominou. Ah, mano. Mais um Inter. Bora, Craque. Bora, Craque. Chega ali, moleque, no talentinho. Ah, o Valência dá para dominar, cara. Valência perde muito o gol. Vamos lá que é escanteio, moleque. Vai, Craque Neo, naquele esqueminha direta para o gol. A gente vai fazer gol olímpico, moleque. Anota aí que a gente vai guardar um gol ainda nessa série. Massacrados aí pelo Palmeiras. Mano, o Valência perdeu uma infinidade de gols. Não era para ter ficado feio desse jeito. E aí, mano, o Zeriberto Rilse. Mando de campo do Cris. E uma vigésima nona rodada. É para dentro deles e mais um pouco. Sentido maneiro. Não vamos pensar outra coisa. Bota para correr, irmão. É isso. É Craque Neo na parada. Chegou, rolou para trás. Preparou o Canudo. Bateu mais uma. Ainda com o time. Valência foi tão mal no último jogo. Botaram ele no banco. Olha o Craque Neo tentando ajeitar ali para a canhota. Mais uma bola lançada. E o Craque Neo. É ele o goleiro. É ele o goleiro. É ele o goleiro. É gol do Internacional de Craque Neo. Camisa 10. Talentinho daquele jeito. Jogada nesse esquema. O Criciúma está com o time fraco. O zagueiro é morto. A gente pegou ali, cara. Já era. Dá para fazer mais. Craque Neo tentando disparar. Já pediu essa. Bora, garoto. Bora, garoto. Vai, vai, vai para cima. Vai para cima. Esperou a passagem. Vem de tabela. Estou contigo. Só manda. Aí, craque. Ajeitou. Pintou bonito. Olhou para o meio. Rolou essa. Vai pintar. Pintou. O segundo gol é João Péglon. Internacional 2x0. Bora que bora. Tem mais esqueminha. Tem mais. Inter rindo com tudo. Bola lançada é naquele esquema. Corta para o meio. Manda cruzamento de frente para o goleiro. Vamos, time. Trabalha essa. Manda para o pai. Craque. 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 E chegar dentro do gol. Finalizar-se antes. Zagueirão desviou ali. A gente vai ter escanteio. Escanteio. Os caras devem ficar muito pistola com o craque. Porque a gente está bandando aí direto. Agora eu mandei com força, mas a curva foi certinho. Vai, time. Dá mais esse ataque aí para a gente. Bora. Toma. Um, dois. Passou. Bateu. Volta. Eu já tinha preparado o chute. Segunda etapa ali. A nossa defesa batendo o cabeça. Dando essa bola para o Cristi Uma. Que rolou para o meio. E bateu para o gol. Vamos lá, time. Pode ser agora nessa saída. O craque já passou no... Ih, é só ele e o goleiro. É só ele e o goleiro. O craque, né? O limpo. E encaixa. É gol do Internacional. Beijinho para as garotas. Garotas. Craque, né? Esse moleque. Ele é danadinho demais. Aí eu te falo uma parada. Se o nosso time não tomar gol, não é o nosso time. Tem que tomar gol em todo jogo. Olha a zaga, velho. Aham, mercado. Boa. Conseguimos giro ali no camisa 3. Vem marcação chegando. O craque. Finta. Ah, moleque. Eu ia passar. Eu ia passar na moral. Vamos lá, vamos lá. Vai acabando o jogo. O Cristi Uma quer descontar mais um golzinho ali. Não vai dar tempo. Bica para longe, craque. Fim de papo. A gente vence. Vence mais uma. Recuperamos aí os 3x0 do Palmeiras. Jogos do Brasil aí nas eliminatórias para a Copa de 2036. Está nesse esquema, hein? O Brasil está mal, cara. Por enquanto, na repescagem para a Copa do Mundo. Voltamos ao Beira Rio depois do massacre que a gente levou do Palmeiras. Agora a 30ª rodada. Tem que vencer, mas de qualquer maneira, hein? É para buscar ainda sonhar. Estamos a 6 pontos do líder do campeonato. E aqui, craque Nel. Já dominou ela bonitinho. Vem para a linha de fundo. Caprichou para o Valencia. Está dentro. É do Internacional. Ener Valencia. Voltou a ter chance. Deram chance para o cara. Do Internacional. A jogada. Dei o gol para ele, né? O Valencia muito questionado nos 3x0 ali do Palmeiras. Ficou fora da última partida. Volta para essa e faz o gol. Vamos, vamos, Valencia. Ajeita essa craque Nel. Já emendou o canudo de pé na direita. Mandei lá na torcida do Inter. O América responde, hein? O Coelho vem nessa jogada ali. Olha só essa cena, mano. Do sol ali pegando em algumas partes do campo. Cara, é sensacional esse patch. É absurdo. Tem que pagar pau mesmo. Os caras mandam bem demais. Vamos lá, moleque. Boa, craque. Tô contigo, irmão. Tô passando. Suave. Deixa essa pro camisa 6. Vou passar no corredor. Mandou. Agora. Naquele esqueminha. Vai pra cima deles, craque. Vai pra linha de fundo de novo. Letal, fatal. Que isso? Craque Nel. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol do Internacional. 2x0. Eu tava ligado na linha do impedimento. Tinha um cara dando condição. Cara, jogadaça do craque. Mais uma. Olha aí. Hum, deixou na saudade. Chapei esse tapa ali, mano. Já era. Esquece. Esquece. Aí o Varra analisando o lance, hein. Será que vai anular? Cara, olha. No limite. Tava o jogador ali a perninha esquerda do zagueiro do América. E o goleiro dando condição pra esse gol. E mais uma assistência de craque Nel. Pode ser um bom lance. Valência. Ajeitou no moleque. Vai pintar o terceiro craque. Nel. É caixa. É gol do Internacional. Mais um dele. Mais um no campeonato. Vai disparando. Eu acredito, mano, que a gente já tá aí na vice-artilharia, hein. Só atrás, realmente, do Hendrik. Que não sei se vai dar pra pegar. O cara disparou em gols. Já tinha 19 com o gol que fez contra a gente. Deve ter feito mais. Já deve ter passado dos 20. E, ó. É o esquema aí no segundo tempo. Bola cruzada. Ener Valência. Recuou pro goleiro. Vamos acreditar, time. Vem com o pai. Toma ali bola. Tô de passagem. Vai, craque. Vai, craque. Abriu uma avenida. Ajeitou. Fintou na canhota. Esquece. Esquece. Craque Nel. Letal. Fatal. Fatia o América. Mais um dele. Que isso. Vamos, moleque. Cabe mais. Vai pintando uma goleada histórica. O moleque é um carro pra correr. Soltou. Pedrada. Bola bate na trave. O América tá perdidinho, cara. Tão abrindo espaço pra gente correr em velocidade. Craque Nel pra cima do Maidana. Tá dentro. Vai levar a bola do jogo pra casa. É gol do Internacional. Dele. Da fera. Do monstro. Craque Nel. Ele é terrível. Olha a bola lançada. O América todo fora de posição. Olha o Maidana. Coitado do Maidana no mano a mano com o Craque Nel. Fica difícil pra ele. 5x0. E acabou, mano. Acabou o passeio. Craque Nel deu assistência. Meteu os três últimos gols. A gente vai fazer festa, hein. Aí o Beira Rio ficou pequeno pro moleque. Há quem diga que ele vai voltar pro futebol europeu com esse futebol, hein. Será que ele volta pra jogar uma outra Champions? E vamos agora pro Mineirão encarar o cabuloso. Trigésima primeira rodada, hein. Mais um jogo hoje. Sexto jogo no episódio de hoje. Seis também foram no último. Galera tá curtindo. A gente tá metendo marcha. Vídeos longos assim como vocês sempre pedem. Sem jogada. Começa o Inter. Valência. Alan Patrick. Craque Nel passando. Abertura ali na canhota, hein. Essa aí não é pra gente, mas pode vir. Pode vir e vai vir. Craque Nel! Craque Nel! A gente vai fazer esse gol, mano. Anota aí. Já mandamos uma no travessão que ficou em cima da linha. Metade dela foi pro gol. Mas a gente ainda vai. Recebe Craque Nel. Trouxe ela. Tá, Belinha. Vai bonito, garoto. Fintou pra canhota. Puxou mais um pouquinho. Toma o canudo lá dentro. É gol do Internacional dele. A máquina. O Indi Abrado, Craque Nel. Aí, mano. Esse penteadinho no Inter combinou bem demais. Moleque tá jogando muito. Eu sou arriscado a dizer pra vocês, né. Se a gente tivesse entrosado como estamos agora, jamais seríamos eliminados aí nos pênaltis na liberta. Aqui vem Craque tomando de novo. Jamais, cara. A gente ia amassar nessa Libertadores. Se o moleque estivesse nessa fase aqui. Cara, tá tudo dando certo. Mais um gol pra conta. 2x0. Aí, ó. Até quando não é jogada, é bola desviada. Zagueiro que come mosca. Craque Nel desarma. Dá um mole na frente do camisa 10 do Inter. Esquece. Tem mais, tem mais. Caralan Patrick. Manda um míssil ali. Goleirão cede. Uma bola de lado que a gente ia chegar se não fosse aquele jogador do Cruzeiro. Mas tem mais. Vai pra cima deles, Craque. Vai, faz uma gracinha. Tenta botar na frente ali. Aí eu desenhei o lance pra eles. Tem mais. Ener Valência. Craque Nel. Tabelinha. Funciona na moral. Recebeu de volta. Vai, moleque. Pede música no Fantástico de novo. É gol do Inter. É dele. Craque, craque, craque. Craque Nel. Tabelinha com Valência. Foi na moral, né, cara? Eu achei que ele nem ia devolver. Mas devolveu. E a gente já chegou batendo de primeira. Cabuloso tenta voltar pro jogo aí. Diminuir o prejuízo. Mas tem bola passando, raspando. E essa falta aí, rapaziada. Vem bola perigosa. Aí explodiu na barreira. A sobra ainda é do Cabuloso. Craque Nel no esqueminha pra disparar, né? Se os caras entregaram essa bola aí, a gente vai correr como nunca. Olha o que eu tô falando. Só que veio muito atrás, né? Matou o lance. Craque protege. Marcação vem. Tá aí com bola e tudo. Bora, Inter. Bora, Ener. Valência botou craque pra disparar. Segura o homem. O zagueiro tá morto. Não aguenta. Como que vai acompanhar essa máquina de correr que é o craque Nel? Pediu o pênalti. Valência pressiona. Aí tomou o drible ali do João Marcelo. Vai, Valência. Ah, juizão. A gente ia tomar essa bola. Fim de papo. Mais um hat-trick. Dois hat-tricks no mesmo jogo. Craque Nel meteu mais de 10 gols só nesse episódio. Ah, vou falar, mano. Tu tá maluco. Tu tá maluco. E com mais essa vitória, a gente encosta de vez na liderança. Estamos a três pontinhos do líder Curitiba. E a dois do Furacão. Vice-líder perdeu a liderança agora. Caras, ó. O Cruzeiro, por isso que a gente venceu tranquilo, né? O Cabuloso tá lá em vigésimo. E o América também tá uma posição fora da zona do rebaixamento. Vou mandar papo reto pra vocês. O Hendrik só fez mais um gol. Tá com 20. E os dois hat-tricks seguidos do craque Nel nos colocam na segunda posição a três gols da artilharia. Faltando sete rodadas pro fim. Vou ser sincero. Ele vai ser artilheiro da Série A, mano. Pode anotar. Hoje foi o de todos os 103 episódios até agora. É o episódio com mais gols do craque Nel. Além das assistências, né? Sem contar as assistências. Rapaziada, primeiro link na descrição. Se você tá de queixo caído com a qualidade gráfica desse patch. É, saiba que você pode adquirir ele pelo link da descrição. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Pra quem comprar por esse link, ainda tem algo a mais, né? Tem bônus a mais. Você vai ter o WhatsApp do suporte diretamente pra te ajudar a instalar. E também tutorial, vídeo instalando. Cara, tá incrível. Não perde, não dá mole. E pra galera dos Option Files, a mesma coisa. Galera do PS4 e PS5. Tamo ficando por aqui. Tamo junto sempre. Link na descrição. Valeu, rapaziada. E até mais.